Como é que a gente estuda uma coisa nova? Como é que a gente sabe exatamente o que a gente está vendo? E o que será que a primeira pessoa que viu uma célula pensou? A gente está muito acostumado a estudar as coisas já meio que sabendo como elas são e apontando nomes e falando partes de coisas que a gente já conhece. Mas você sabe como descrever uma coisa pela primeira vez? Meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos falar como estudar as coisas. Geralmente quando a gente começa a estudar algum assunto ou analisar alguma coisa a gente meio que já começa sabendo o que esperar. Nas aulas de Biologia, por exemplo, quando a gente vai estudar a célula a gente abre o livro e espera encontrar aquela imagem redondinha com um núcleo no meio algumas organelas em volta no citoplasma uma célula com cara de célula. Mas espera um pouquinho, o que é uma célula? O que é um núcleo? O que são essas coisinhas em volta do citoplasma? O que é um citoplasma? E qual é a cara de uma célula para que a gente saiba que ela tem cara de célula? A Biologia e na realidade muitas outras áreas da ciência se apoiam muito na observação para fazer os seus estudos. E como você já viu no vídeo passado, a evolução e a invenção do microscópio impulsionou muito os estudos nessas áreas. E conforme os cientistas iam usando esses instrumentos para estudar e conseguir analisar coisas novas eles se depararam com coisas que nem eles e nem ninguém nunca tinham visto antes. Até aí tudo bem, mas como você consegue descrever essas coisas ou simplesmente saber como elas são se ninguém nunca viu antes? No dia 10 de abril de 2019, uma equipe internacional de cientistas divulgou a primeira foto já feita de um buraco negro. O esforço envolveu mais de 200 pessoas espalhadas ao redor de todo o mundo trabalhando mais de dois anos para coletar os dados e montar a imagem do buraco negro que fica no centro da galáxia M87. Mas se essa é a primeira imagem já feita de um buraco negro, como é que a gente sabe que a gente está olhando para o negócio certo? Como é que a gente sabe que aquilo é realmente um buraco negro? Kate Bowman é a cientista responsável por pegar todos os dados que foram coletados por todos esses telescópios que estavam apontados lá para o buraco negro e interpretar e montar aquela imagem que a gente viu no dia 10 de abril. Numa palestra que ela deu em 2017, ela comenta um pouquinho sobre esse, que é um dos principais desafios de você interpretar algo que nunca foi visto antes, que está sendo visto agora pela primeira vez. Para entender um pouquinho melhor o que a gente está falando, vamos fazer uma brincadeira. Eu quero que você descreva para mim aqui embaixo nos comentários o que é que você está vendo aí na sua tela. Eu aposto que você escreveu uma lâmpada, não é verdade? Mas será que você escreveu ou você descreveu o que nem eu tinha pedido? Você falou por acaso que era um objeto de metal com uma rosca e na outra ponta tinha uma parte de vidro arredondada? Eu aposto que não. Agora então, descreve para mim o que você está vendo aqui agora. Por mais que a gente não saiba exatamente que objeto que é, a gente consegue descrever ele. Tem uma parte espiralada de metal também, parece ser algum tipo de rosca. Será que é outra lâmpada? Ou será que é um parafuso? Como vocês puderam ver, às vezes os nossos conhecimentos prévios podem atrapalhar e dar uma noção errada daquilo que a gente está tentando estudar. Claro que nem sempre isso é verdade, afinal, é muito bom a gente saber o que a gente está procurando, o que a gente está olhando. Se a gente quer tirar uma foto de um carro, por exemplo, e a foto sair borrada, a gente consegue perceber que a foto saiu borrada justamente porque a gente sabe como é o visual de um carro. No caso do buraco negro, também surgiu esse desafio de descobrir se a imagem que eles tinham era de fato o que mais se aproximava da realidade. E para isso, os cientistas tiveram um trabalho imenso de comparar as imagens que eles tinham coletado com uma infinidade de simulações que eles tinham feito e, principalmente, ver aquelas que eram mais prováveis de ser a mais próxima da realidade possível. E se você se interessou sobre esse assunto da obtenção dessa primeira imagem do buraco negro, eu vou deixar o link para duas palestras que falam sobre isso aqui na descrição do vídeo. Bom, e se todo esse trabalho de comparação funcionou para a gente estudar imagens absurdamente grandes, que nem o buraco negro no centro daquela galáxia M87, é claro que ele também funciona para a gente estudar coisas pequenas e microscópicas. Quando a gente olha imagens ou objetos de estruturas muito pequenininhas debaixo do microscópio, é muito comum a gente ficar tentando já adivinhar o que é, em vez de descrever o que a gente está vendo, o que pode acabar, muitas vezes, sendo até melhor o nosso processo de estudo. Sendo que, dessa maneira, você não corre o risco de ficar se agarrando a conceitos ou pré-concepções que você tem de tentar saber o que é aquela coisa. Ou será que você já esqueceu que você confundiu um parafuso com uma lâmpada? Aqui no LTE, nós temos vários microscópios e lupas montados com lâminas de corte histológico, com animais e outras estruturas, para que você consiga estudar cada uma delas. E, agora que você já sabe, você poder descrever melhor o que você está vendo. Vamos tomar, agora, como exemplo, um dos microscópios que a gente tem aqui no LTE e vamos tentar descrever o que a gente está vendo. Parece uma estrutura redonda, com pelos marrons, algumas bolinhas de um dos cantos. Além disso, a gente pode ver, também, quatro prolongamentos que estão saindo de cada lado. E, pela maneira como esses prolongamentos estão conectados com essa parte redonda central, parece que eles têm algum tipo de articulação. O que nós vimos e descrevemos agora é, na realidade, uma aranha que está colocada aqui sob uma lupa estereoscópica, aqui no laboratório do LTE. O fato de a gente descrever essa aranha e não simplesmente falar que é uma aranha pode ajudar muito a gente entender melhor o que a gente está estudando. Imagina, por exemplo, que você está colhendo materiais biológicos para alguma aula ou simplesmente porque você gosta, e você pega um animal que você não sabe exatamente o que é. Quando você colocar um animal desse debaixo de uma lupa, assim como essa que a gente tem aqui, você descreve também que é alguma coisa redonda, com pelos e alguns prolongamentos saindo. Começando a descrever o animal dessa maneira, a gente percebe que ele é muito parecido com alguma coisa que a gente já tinha estudado antes. E isso pode dizer muito pra gente sobre aquilo que a gente está vendo nesse momento. E o vídeo de hoje foi um pouquinho diferente, pra gente aprender mais sobre como estudar as coisas e principalmente como estudar coisas novas e fazer descobertas. A gente ainda vai estudar um pouquinho melhor sobre os laboratórios que a gente tem aqui no LTE. Mas isso são assuntos pra outros vídeos. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar o vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar aqui dos vídeos do LTE. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vendo o livro e vendo as imagens, usando esse método de você descrever, sobre como aprender mais, pegar todos esses dados e... Cena 10.1, take 1. 10.2, desculpa. Take... Cena 12.1, take 1.